Eu acho que tem que nerfar o dropshot E sabes o que é que disseram? Que o dropshot aqui não ia ser country E eu preciso mais skill para fazer dropshot Já sabia, o gajo está super a sur Ta ai, ta ai, ta ai Eu vou ter que estar igual a esquerda Olha ai igual a esquerda Damn Ok Ok Tem gramos Acho que eu só tinha o meu valor Acho que eu só tinha o meu valor Ainda bem Dá para acertar daqui? Dá Eu tens ir Eu tens ir também Olha que ele está aí em cima Fuck, sorry Vai vai vai, eu vou tirar a flecha Eu tenho Klemor aqui Eu tenho Klemor, eu tenho Klemor Eu recorre Eu recorre É Cherny Me dano ,erefair Ai é, eu tens ir um bocadinho É ai 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 ai自己 Ai 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 ". Tchau, tchau.